Há cinco anos, o Portal T5 é o mais completo da Paraíba, levando informação 24 horas no seu smartphone, computador, sempre conectado, sempre atualizado com as notícias mais importantes do Estado, análises políticas, tudo sobre esporte, páginas especiais e diversos blogs de opinião. Portal T5, há cinco anos, informando no seu tempo. Portal T5, há cinco anos, informando no seu tempo.